Pementome, série lá do Prime Video, né? Não, Star Plus. Star Plus, é porque tanto serviço de streaming. É tanto streaming. Então vamos lá, Pementome, série do Star Plus, que está disponível aí há alguns dias, acho que há algumas semanas já, né? Não, tem semanas. É porque lançou... No Halu. No Hulu, né? No Hulu, né? É porque lançaram os três primeiros capítulos de uma vez só. E os outros, são sete, né, Olivier? Oito. Oito, pronto. Então foi um por semana. A partir do quarto, foi um por semana. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Os atores, eu estou espantado com a semelhança com o rapaz, o Jay Leno. Principalmente ela, né? Ela ficou muito lá. O Jay Leno está igual, velho, do programa lá, Jay Leno. O próprio Tommy Lee, cara, está muito parecido. Às vezes você se perde e fala assim, meu irmão é os caras. Está muito bem feito. Isso é bastante tempo. Vamos explicar para quem não está familiarizado. O Tommy é um série A, é uma minissérie que está no Star Plus, né? Aqui no Brasil está no canal, no stream Star Plus, que fala sobre o caso do vazamento da fita sexual, né, da sex tape, de Tommy Lee, baterista do Motley Crew, com Pamela Anderson. Eles eram casados. Pamela Anderson, que era a recordista de capas da Playboy, coelhinha... Sex Symbol, Sex Symbol total. Sex Symbol, que era protagonista de Baywatch, né? S.O.S. Malibu. S.O.S. Malibu. Vê que não é Baywatch para S.O.S. Malibu, mas S.O.S. Malibu, como era conhecido no Brasil. E eles se casaram, tiveram a torre da história de amor, né? Um romance muito de filme, inclusive. E se casaram com seis dias, parece, de... Quatro. Quatro dias de conhecimento. Não, parece que tem essa diferença do filme para a realidade. Não, mas foram quatro dias de festa, se conhecendo, e aí ele... Casou com o sexto, né? Na verdade, dá para ver que realmente é o amor da vida do cara. Foi o amor da vida do cara. É uma história de amor muito massa, velho, sério. É. E o que aconteceu foi que eles casaram, de fato, e fizeram uma... Gravaram, na época, ali nos anos 90, eles gravaram em fita, né? Eles fazendo atos sexuais. Não, vários momentos, vários. Eu achava que fosse só o momento, mas não, são vários. Tipo, é uma compilação mesmo, sabe? É. E, enfim, a série trata dessa história de amor deles, né? E do roubo dessa fita, que, assim, foi, na época, foi muito comentado. Estava no comecinho da internet ainda. Isso. Aí a série retrata isso maravilhosamente bem. Quem tem... Como na nossa faixa etária aqui, quem acompanhou esse começo da internet, né? Eu gostava de... Acompanhava o rock'n'roll também. Sim. Isso é muito nostálgico, né? Total, porque durante o seriado, como eu te falei, tem uns easter eggs de... A capa do inútero, do Nirvana, né? Que tava em alto grunge, em Seattle. E o próprio Tom Lee se incomoda pra caramba. E até tem uma cena do Motley Crue no estúdio, né? Não sei se chegou a ver. Sim. É interessante. Não vou falar pra não dar spoiler, mas tem uma cena bem interessante no estúdio que remete a essa rixa quando um grunge chegou e o Nirvana explodiu, assim, né? É. Aquela cena, na verdade, nem existiu, né? Eles vão... O Motley Crue vai ensaiar no estúdio porque o que acontece, né? Era o declínio do hard rock e a ascensão do grunge. Então, aí a gravadora sempre botava o Motley Crue no estúdio, no melhor estúdio... É, no A, né? Letra A. É, o estúdio A, que era o maior que tinha e tal. E quando o Motley Crue foi ensaiar, eles não estavam no A, estavam no C, sei lá. No B, era o B, era o B. Aí chega Tom Lee e Nick Six lá. É, por que vocês estão aqui? Quem são vocês? Até esqueci o nome da banda lá. Mas, assim, essa cena não existiu, né? Isso eles resolveriam por telefone, né? Ou gravadora, né? Ligavam com o cara da gravadora. Gravadora, pô, que banda é? Por que vocês botaram essa banda no estúdio, melhor? Mas, assim, é o que eu digo sempre. Minha gente, é uma dramatização, uma romantização de uma história real. Se for retratar tudo do jeito que foi, não vai ter graça. Então, tem muito mais graça Tom Lee chegando com o Nick Six segurando ele. Tipo, Tom Lee puto. Quem são vocês pra usar o nosso estúdio? E Nick Six segurando ele assim. Isso é muito mais emocionante do que pegar um cara dele. De um colo, total. Então, você tem que dar esse desconto. Que tem uma dramatização ali, né? E é legal a pessoa assistir porque, assim, o cara pensa assim. Poxa, vai só falar da sex tape? Vai não, macho. É a história de amor dos caras. É a sex tape. É o movimento grunge que tava em acessão em Seattle. É a decadência do Motley Crue. É tanta coisa o seriado, cara. É tanta coisa. Sério, massa. Muito massa mesmo. Não se resume apenas naquilo, né? É muito massa. Isso. Essa série, ela foi autorizada e teve apoio de Tom Lee. Mas não teve de Pamela Anderson. Isso. Inclusive, eles são muito... A série é muito respeitosa. Assim, tem duas coisas a se analisar aí, né? A série é muito respeitosa com Pamela Anderson na história. Por quê? Mostra ela como a grande vítima, que de fato ela foi, né? Sim. Pegou aquele começo na internet quando não tinha leis específicas pra vazamento de vídeo íntimo. Não tinha. Então, ela não teve direito nenhum à imagem dela. Ela só fez sofrer com isso. E, assim, não é spoiler. Não é spoiler. Isso é porque é uma história real. Assim, é uma história que já todo mundo sabe. O cara que roubou foi um cara que foi prejudicado por Tom Lee. Isso. Era o cara que tava fazendo uma reforma lá. O carpinteiro. O carpinteiro tava fazendo uma reforma lá. Tom Lee apontou uma arma pro cara e disse sai daqui, não vou lhe pagar, vou ficar com a sua ferramenta, some da minha frente. Foi bancado do Tom Lee. É. Aí o cara foi se vingar de Tom Lee. roubando um cofre. Roubando um cofre pra pegar bens, né? Joias, dinheiro, etc. Que o cara que tava trabalhando lá. Ele não sabia da fita. Ele foi pra pegar dinheiro. É. Exatamente. Ele sabia do cofre. E ele sabia que o cofre tinha... Rolex, cartier, joias... É. Tinha coisas de muito valor. Ele disse... Dinheiro. Me prejudicou. Tá, me devem vender dinheiro. Então eu vou lá e vou roubar. Aí ele roubou. E achou a fita. E por acaso, ele era um cara da indústria pornô. Ele era um ex-ator pornô aí. E, enfim, foi comercializar fita, velho. Foi piratear a fita. Aí foi o rolo que foi. Enfim, não vale nem a pena explicar isso. Porque todo mundo já sabe. A série é sobre o desenrolar dessa história. Como impactou no mundo. Como impactou na internet. Como é que a internet lidava com isso na época. Que era de uma maneira totalmente imatura. Ninguém sabia como lidar com isso. Um site colocou e a coisa ficou descontrolada. Eu acho que eu recebi... Eu acho que eu vi essas imagens na época. Alguém mandou no Mirk. Até o único que falou. Mirk aqui. Nossa, mãe. É, meu irmão. Era a rede social da época. Era a rede social da época. Era a rede sábado pra ficar um pouco sua internet. Exato. A rede social da época era o Mirk. Sim. Então você era o IP do canal. Você era tudo. É. Você ficava conhecendo gente e tal. E compartilhando arquivos. E pegando o gancho do Rafa. Sobre que maneiraram com a Pamela Anderson. De fato, o Rafael vai concordar comigo. O seriado. Ele enfatiza muito o machismo. O homem alfa. Sim. Que não tá nem pra mulher. Que o negócio é escrachar a mulher e tudo mais. Nesse seriado mostra muito isso. Os advogados. A imprensa. Tudo. Sabe? A coitada, meu irmão. Ela deve ter comido pão com de abamaçô. E de fato, ela não foi coitadinha. Eu tinha uma imagem distorcida dela. No sentido de que eu achava que ela era uma doidivana. Cheirava pó, fumava e tudo. Mas ela não era da droga. Só bebia o álcoolzinho dela mesmo. Quem botou ela no mundo foi o Tommy Lee. Já era muito doido da cabeça. Mas ela, infelizmente, sofreu muito. Aquela mulher, viu, velho? Com isso aí. Ela tem uma história muito complicada, pô. Por conta da série, eu fui me informar melhor. E, tipo, ela foi molestada antes dos 10 anos pela babá. Foi estuprada duas vezes. Um aos 12 anos. Outro aos 14 anos. E, tipo, quando teve toda essa história da fita, né? Que o casal foi à justiça e tal. Isso que o Rafael falou. Que a internet é uma coisa muito inocente, incipiente. Ninguém sabia exatamente como lidar com aquilo. Eles perderam o processo quando eles processaram a... Qual foi a... Eles processaram uma... Todo mundo fez uma revista. Uma revista. Foi a Penthouse. Foi a Penthouse. Eles perderam. Porque a argumentação do advogado da Penthouse foi que a Pamela Anderson já tinha pousado nua. Então, ela não tinha direito à privacidade. Não foi exatamente isso, né? Mas teve muito machismo aí, sim. E, assim, né? Só reforçando. Primeiro, o cara que roubou o cofre quis se vingar de Tommy Lee. Mas, pra Tommy Lee, ele ficou conhecido como o cara que comia Pamela Anderson, que tinha um pausão. E não sei o quê. Inclusive, e aí, Olivia? Aquela cena dele conversando com o próprio Penhouse. Mas, aqui na linha, eu ri demais, velho. Eu ri mal. Rapaz, o primeiro episódio, eu ri. Eu chorei de rir. Em todos os momentos. Desde a imbecilidade do Marceneiro, a loucura do Tommy Lee. Aí, no segundo episódio, tem essas conversas dele com o brother dele lá de baixo. Então, enfim. É triste. É triste. É. Então, aí, Tommy Lee, e a galera chega... Tommy Lee, pô, tu é foda. Aí, enfatiza essa questão do rock também. Machista, né? Não, do rock, o Motley Crue, em decadência, mostra a galera botando os CDs do Motley Crue na promoção, tá ligado? Tipo, ninguém compra essa merda. Na Americanas. Na Americanas de lá. Aí, quando vai na locadora, que é a Blockbuster, tá lá o pôster do Inútero, do Nirvana gigante lá. É verdade. Isso mesmo. Tem até uma cena meio caricata, né? Aí, o Motley Crue lança um CD nessa época. E tem... Aí, mostra eles tocando. Inclusive, Sebastian Sten, que faz o Tommy Lee, né? O Soldado Invernal. Ele toca a bateria mesmo, viu? Faz aquela pescuriha com a mão. É isso que eu ia dizer. O cara toca pra caralho, velho. Toca a bateria, pô. Aí, chega uma galera assim, com roupa de flanela, assim, com a camisa do Soundgarden, olhando assim, tipo... Que merda, tá ligado? É, tem essas coisas assim. É super legal, né? E o... Mas, enfim, essa... O que eu tava falando antes, né? Pra não me perder. Essa história de Pamela Anderson ser a vítima e ser retratada com muito respeito, é meio dúbio. Por quê? Na série, é assim, é escancarado que ela quer deixar essa história pra trás. Ela quer fazer acordo. Ela não quer essa história. Porque é como se... O que ela tem muita raiva é que ela foi a recordista de capas de Playboy. Beleza. Já todo mundo já viu lá noa quem comprou a revista. Mas ela assinou o contrato, ela posou pra um fotógrafo, ela fez do jeito que ela queria. E um negócio desse, que era um vídeo íntimo, e que é um vídeo bem romântico, inclusive, né? Que é o tempo todo te amo, te amo, não sei o quê, você é lindo, você é maravilhoso. É super romântico o vídeo. De pornô só tem o ato, né? Sim. Mas... Aí, dentro disso tudo, ela só quer parar de ser explorada, de ser abusada mentalmente, né? Tipo, todo mundo querendo saber dessa história e tal. E ela não autorizou a série, porque ela poderia ganhar dinheiro com a série, inclusive. Tom Lee deve ter ganho dinheiro. O Motley Crue aparece, né? Eles têm uma cena lá deles, com a idade de hoje mesmo, aparecendo assim, rápido, mas tem. E... Os produtores do seriado estão fazendo o que... Eles estão sendo hipócritas. É o que eu quero dizer. Sim. Sim. Porque ela quer deixar a história pra trás. É nítico. Desde aquela época. Desde aquela época. Desde aquela época. Ela disse, olha, eu faço qualquer acordo, mas pra o pessoal esquecer que isso existe. Eu quero esquecer isso. Eu quero que não se fale mais nisso. Assino qualquer coisa e tal. Qualquer acordo. Só quero que pare de falar disso. Aí, o que acontece hoje? Se faz um... Ele vai fazer uma série. Faz um seriado, né? Com o Soldado Invernal, com a toda Marvel, com o Lily James, ganhadora dos M dos Carai Todo. E faz o seriado pra a história que tava esquecida ser totalmente relembrada. Então, quem nem sabia da história, agora tá procurando a Sex Tape, só é dar um Google fácil que tem. E... Quer dizer, disseram. Disseram. Com certeza, pô. Com certeza, né? Acha fácil. E, tipo, porra, a série, a minissérie fez exatamente o que a pessoa que está sendo defendida na série não quer. Mas, enfim, de toda forma, eu achei muito boa, muito boa mesmo. E, claro, não... É o que eu tava dizendo da outra vez que a gente citou isso. Ia tá todo mundo falando, todo mundo comentando, se tivesse na Netflix. Como não tá na Netflix, a Netflix é muito grande, né? E seria... Não tem aqueles top 10 da Netflix? Ia tá no top 10 fácil. Fácil, 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 fácil. Como não tá na Netflix, então tem gente que nem sabe que existe. Mas, enfim, fica aí a indicação. Não é, digamos assim, não é nenhuma série revolucionária nem nada, mas vale muito pela nostalgia. Os atores estão muito bons. Estão muito bons mesmo. Tu sabia, Olivier, que a atriz Lily James, ela botaram até uma prótese de testa nela? Ela não tem aquela testa toda. Meu amigo, até um... O seio... O seio... O seio... O seio... Especializado pra deixar o corpo dela igual a Pamela Anderson, velho. É. O seio dela... Exato, é. Porque o seio de Pamela Anderson era aquele silicone anos 90, né? Bem ótimo. Sim. Botaram uma... Um seio em cima dela também. Um enchimento. Não é uma prótese... É. Não é uma prótese de silicone, de verdade, né? Uma cirurgia. Mas botaram ali, aumentaram a testa, ficou igual, pô. Perfeito. Não, tá perfeito. Vale assistir. Vale assistir. Vale assistir. É um recorte da época, né? É. Do início da internet, da decadência do hard rock, da ascensão do grunge. Então, vale muito por tudo isso aí, né? É. Quem curte rock and roll, quem tem a nossa faixa etária, vai assistir de uma vez só. Eu assisti todos os que tinha quando eu comecei a assistir. Tinha, acho que, uns quatro ou cinco. Eu assisti todos. E depois, quando foi saindo, foi assistir. O Olivier que me viu quase todo hoje, né? Eu vou assistir o oitavo já, já. Quando terminar a live, eu vou pular pro sofá assistir. Total. Beleza. É isso aí, galera. Tom e Lee. Tom e Iten. Muito legal. E aí, tchau. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto